Vamos para o terceiro e último bloco do programa Gazeta Entrevista de hoje. Estamos com o ex-governador Jorge Viana, atual presidente da Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações Brasileiras. Tem aqui o seu José da Vila Acre, lembrando os 16 anos administrados pelo PT, que ele entende que não teve o desenvolvimento que a Lardeia ter. O que você responde? Então, eu queria primeiro dizer que o seu José, ele falou mais, ele tinha dito que eu estava criticando. Eu estou respondendo perguntas. Ah, sim, exato. Eu só estava constatando que não foi feita nenhuma casa, que não está tendo obras importantes no nosso estado, nem aqui na capital. Tem, por exemplo, o Anel Viário em Brasileira, que é importante que seja feita, que é uma luta de muita gente, governo do Tião, que agora o atual governo está executando. Eu estou só constatando. Mas ele mora na Vila Acre. Aquele Parque Chico Mendes, que foi um dos lugares mais frequentados, foi na época que eu fui prefeito. Toda a duplicação daqui até o Quinari e da Vila Acre, até aqui o centro da cidade, fomos nós que fizemos. Aí, quando eu estava no governo, tinha flores ali da corrente, duplicada, na ciclovia, todos os postes republicanos, tudo acesa à luz, lindo, todo mundo fotografava. Calçada, de um lado e do outro, pista duplicada, sem buraco. Nós fizemos também aquele hospital, ali perto da corrente, que virou uma unidade básica de saúde. O Angelinho construiu aquela rodoviária que o pessoal dizia que parecia, era mais bonito que um aeroporto. Eu fiz o Anel Viário. Aí, quando você chega aqui no centro da cidade, também aquela desgraceira que nós tínhamos, que não tinha encosta na gameleira, nem no mercado ali, também nós fizemos. Eu posso afirmar aqui, sem nenhuma falsidade, olha, teve um período aqui que o emprego era pleno. Quando eu fui fazer aquela arena da floresta também, que ficou linda, que agora está interditada, porque está abandonada, nós fizemos, era emprego pleno, todo mundo trabalhava e muita gente queria vir para o Acre para trabalhar. É desse período que eu lembro. Agora, eu estou constatando que, nesse momento, nós estamos no sentido contrário. Tem gente indo embora para Santa Catarina, para João Pessoa, não sou eu que estou dizendo, é só perguntar. E as coisas estão. Nem os buracos, aquela via verde está abandonada. A via Chico Mendes, agora a prefeitura está fazendo lá, quase dois anos um negócio. Pô, quebraram tudo. Ótimo, vai recapiar, vai fazer alguma coisa. Tudo bem, eu não quero o gosto, cada um tem o seu gosto. Mas, pelo menos, não deixa abandonado. Quando estiverem fazendo, eu vou aplaudir, certamente. A Jéssica está falando aqui o seguinte, faça uma pergunta para o entrevistado, que o governador Tião Viana ficou oito anos e não dava manutenção na estrada, se referindo à BR-364. É, uma parte do governo do Tião, ele estava fazendo ainda a estrada, depois ele fez a ligação. E eu não estou aqui buscando justificativa, não, porque as falhas estão aí, todo mundo pode ver. Mas é que nós vivemos, desde 2014, uma crise tão profunda. Primeiro, uma crise econômica, não foi no governo Dilma ainda. Depois, uma crise política, depois daquela eleição, de briga, de confusão. Então, teve aquelas chuvas que interditaram o arco apartado. E eu acho que aquilo ali também causou muito dano. Todo mundo fala que o governador Tião Viana fez um bom quatro anos e teve dificuldade nos últimos quatro anos. Eu só estou incluindo que, às vezes, você tem dificuldades que você não queria enfrentar. Eu fui muito bem no primeiro mandato e no segundo. O presidente Lula também. A presidente Dilma já não foi. O governador atual enfrentou pandemia. Quem é que quer enfrentar uma pandemia, gente? Pandemia muda tudo. Muda a realidade. É muito difícil. Isso a gente tem que considerar. É por isso que eu estou dizendo que eu não estou fazendo crítica. Eu estou aqui tentando dar minha opinião quando perguntar. Olha, o evangelista está lembrando aqui, parabenizando você, falando que você foi um bom prefeito, etc. Ele está ponderando que bastava apenas que o governo atual cuidasse do que foi feito. Manutenção do que foi feito. Você acha que isso seria suficiente? Olha, para mim, eu digo com toda sinceridade, esse negócio de um faz, o outro abandona, o outro deixa de cuidar, inventa outra coisa, é muito ruim. As obras têm que ser da cidade. Então, as praças, as bibliotecas. Você não acha que eu não fico muito triste ver a Biblioteca da Floresta fechada? Que era uma das melhores bibliotecas do Brasil. Eu acho que essa coisa de cuidar, de dar manutenção, o pessoal critica o parque da maternidade. Eu deixei dinheiro lá, um recurso como senador, para tirar o esgoto dali. Já tem esgoto na lateral, fazer ligações, descobrir qual a casa que está jogando direto o esgoto na água pluvial. Então, eu concordo, sim, que se a gente não cuidar do que está feito, olha, se cuidar, já fica show. Quem é que não quer? Aquele parque Tucumã, eu corro lá, hoje de manhã eu fui correr. Cinco horas da manhã eu fui correr no parque. O que nós fizemos? Eu fiz. Quando, agora, eu vi lá, a Energiza fez um... Quebrou tudo, eu fico sentido. Tomara que o pessoal da prefeitura e o governo cobrem, que eles reparem. Então, eu acho que essa coisa do cuidar da cidade, eu não usava a palavra administrar, ela é fundamental para todo mundo. Eu, se fosse governador ou prefeito de Rio Branco, não ia ficar com a buraqueira, não importa quem fez a obra, ia cuidar das obras feitas. O Márcio, do bairro Floresta, está colocando aqui um tema nacional. Vamos para a agenda nacional. Pergunte ao ex-governador se ele acha justo destinar 80 bilhões para a cultura e aumentar em 18 reais o salário mínimo. Não, aí é mais complicado. Eu acho que, primeiro, que... Eu não estou sabendo desses 80 bilhões para a cultura, mas me parece que a lei que foi votada no Congresso, né? Gustavo... A lei Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. E também, primeiro, eu acho muito importante a cultura, eu acho muito importante estar de volta no Ministério da Cultura. Agora, se tem uma coisa que eu posso afirmar, é o seguinte, o compromisso maior do presidente Lula, sem desprezar a cultura, nem as minorias, vai ser de melhorar o salário mínimo, de gerar emprego. Esse é o compromisso maior. Na primeira vez que ele governou com a presidente Dilma, antes da crise, foi gerado 22 milhões de empregos. E eu falo com o presidente Lula, se tem alguém que está determinado, nesse tempo que ele, graças a Deus, ganhou de ser presidente novo, de trabalhar, é para que você tenha uma melhor... uma melhor remuneração para a maioria da população. E volto a dizer, não foi à toa que ele questionou até essa taxa de juros, porque, como a taxa de juros é muito alta, a maior do mundo... Tem explicação para isso? Não tem. Ele só está querendo o seguinte, hoje, se a taxa de juros ficar muito alta, estabelecida pelo Banco Central, os investidores não investem. Se os investidores não investem, não tem emprego. E o foco dele não é brigar com a taxa de juros, é no emprego, porque ele quer a geração de emprego. Jorge, você não achou que a forma como o presidente Lula, porque ele é muito competente na comunicação de massa, ele sabe se comunicar bem, a forma incisiva como ele fez, fazendo aquelas críticas, naquele tom ao presidente do Banco Central, não dava para fazer essa briga em outro fórum e de outra forma? Olha, podia até achar outra forma, mas eu não vou discutir, porque se tem alguém que se comunica bem, é o presidente Lula. O que fica estranho, é um Banco Central, agora tem um presidente que estava lá, vestido de Bolsonaro, foi votar, e ele diz, não, eu sou dirigente de uma organização do Estado. era para ter se preservado. Aqui é uma crítica. Quem é que concorda de pagar 400% de juros de cartão de crédito? Quem é que concorda com a maior taxa de juros do mundo? O presidente Lula está falando a voz do povo. E quando ele assumiu a primeira vez, quem fazia isso era o Zé Alencar, que era o vice dele. Brigava toda vez contra a taxa de juros. O presidente Lula agora não tem o Zé Alencar, o vice dele é o AL, que é um grande parceiro, inclusive é um ministro com quem eu trabalho, está sendo ótimo a relação com ele. Eu queria dizer que para mim é um presente de Deus ter sido convidado pelo presidente Lula e reforçado o convite pelo vice-presidente para trabalhar na Apex, porque eu sei que eu posso dar minha parcela de colaboração com a experiência que o povo do Acre me ajudou a ter nos mandatos que eu ocupei. Mas eu diria, Itaã, que o foco dele é a geração de emprego e o salário mínimo voltar a ter um valor digno. O presidente Lula, quando assumiu, o salário mínimo era de menos de 100 dólares. Ele deixou mais de 300 dólares. Ele vai fazer essa caminhada de novo. Agora, acho que tem que ter salário mínimo bom e emprego para o povo receber o salário mínimo. A dona Fátima, muito obrigado, dona Fátima, pela sua participação. Ela está dizendo aqui a verdade. O melhor governo do Acre foi Jorge Viana. Peço que volte. Jorge Viana, você tem meu respeito, mas o Lula não é honesto. E aí? Bem, eu agradeço a sua manifestação. Eu acho que essa situação foi resolvida quando o próprio Jornal Nacional, não estou dizendo que lá é o Jornal Nacional que decide, mas o próprio Bonner, de alguma maneira, pediu desculpa por conta desse tipo de impressão com o presidente Lula. Eu conheço o presidente Lula, a família dele. O presidente Lula é uma pessoa honesta. E acho que o povo reconheceu isso quando deu essa oportunidade para ele. A senhora vai ver o cuidado dele no combate à corrupção. A senhora vai ver que aquilo que a justiça deu a ele, que foi a prova de que o juiz Sérgio Moro não era um juiz, era um político vestido de juiz, porque eu respeito o juiz, eu respeito o Ministério Público. Mas Dalanhol e Moro, eles eram políticos, faziam política contra o Lula e depois virou ministro do Bolsonaro. Então essa é uma coisa que a história vai registrar com calma, já passou. E eu tenho certeza que a senhora vai acompanhando aí, agradeço mais uma vez pelas palavras, o governo do presidente Lula, a senhora vai ver que vai ficar muito claro que ele foi honesto. Teve gente desonesta nos nossos governos. Teve gente que meteu os pés pelas mãos. Isso acontece em tudo que é governo. E eu acho que agora o próprio PT, o nosso governo, vai ter que ficar muito atento a isso. E se for alguém de casa, aí a punição tem que sair de dentro de casa, não tem que esperar a justiça. Mas eu acredito nisso e conhecendo bem o presidente Lula, se Deus quiser isso vai acontecer. Porque combater a corrupção não pode ser coisa de juiz façante como foi, de alguém querendo se aproveitar dizendo que combate a corrupção. Está cheio de gente que diz que é patriota, que é honesto, cobrando honestidade, quando você abre lá, a sujeira dele está debaixo do tapete. Então não pode ser honesto da boca para fora. Tem que ser na prática, no exemplo. E eu acho que o governo Lula vai ser um exemplo, se Deus quiser. Nesses momentos finais aqui da entrevista, eu queria que você falasse a respeito de um assunto que deve estar, eu imagino, nos bastidores, isso deve estar fervilhando. Nomeação dos cargos federais aqui. Eu queria saber a sua participação nessa articulação. Você estava falando aí de duas áreas, infraestrutura, com destaque para a BR-364, e construção de habitação popular. Então, eu queria saber de que forma que os cargos federais podem ser estratégicos para dar essa alavancada nesse segmento. E qual a tua articulação nisso? Bem assim, primeiro assim, eu acho muito importante que o Acre volte a ter programa de habitação. Isso gera muito emprego e acolhe uma família. O pessoal fala tanto de família, mas não faz casa. Então, acho que tem que estar todo mundo, prefeituras, governo, a bancada federal, porque eu sei que o presidente Lula acabou de lançar o Minha Casa Minha Vida e para ele é uma obsessão. Ele não fala sobre família, ele pratica a fala de defesa da família quando ele está fazendo a opção do Minha Casa Minha Vida. Mas a capacidade de execução aqui das obras é essa que está aí. Pois é, mas aí nós vamos ter que ver se o Acre não vai ficar fora só por conta de desorganização local. Tomara que a gente supere isso. A outra coisa é a infraestrutura, que eu volto a repetir, é muito importante, eu estou de olho nisso, não tenho poder de decisão e aí eu explico essa coisa dos cargos federais. O governo Lula ganhou ali por 2 milhões de votos. Não tem maioria no Congresso. Teve que compor uma maioria para poder aprovar o Bolsa Família para as famílias poderem seguir recebendo o dinheiro. Fez isso antes de tomar posse. Para fazer isso, você faz acordos políticos, traz alguns partidos, passa ministério para esses partidos e assim é. Hoje o PMDB, por exemplo, é quem está no Ministério do Transporte com o Renan Filho, quem vai indicar o responsável pelo DENIT no Acre. Você tem no Ministro da Agricultura... Do PSD. Não, esse não é do PSD. Aí é o Fávaro, o Ministro Fávaro. Ele é do Mato Grosso, né? Ele é que vai indicar. Nós, do PT, temos alguns ministérios também. Certamente, a maioria dos ministérios. Aí também vai ter indicação do PT, né? Dependendo das conversas. Eu não estou diretamente, mas tem aqui a direção, o Cesário, a direção do partido mandou nomes, sugeriu nomes. Eu sugeri outros nomes que não estavam nessa lista de pessoas, que vai desde o Marcelo, lá em Cruzeiro do Sul, aqui, companheiros que aqui sempre eu vejo com muita qualidade e compromisso também. E essa coisa vai acontecer de acordo com as possibilidades. Eu espero que os órgãos federais sejam parceiros aqui do desenvolvimento do Acre e façam aquilo que o presidente Lula quer. Você não interfere nesse debate? Não, eu estou tentando ajudar, tentando ajudar no que eu posso. A minha, eu estou numa agência mais complicada, que é uma agência mais fechada, mas eu acho que os órgãos federais têm que estar em boas mãos aqui. Se a gente puder ajudar para que companheiros e companheiras atuem nesses órgãos, eu vou ajudar. Muito obrigado, Jorge. Nosso tempo já esgotou mesmo. Estou pegando carão aqui. Muito obrigado pela tua vinda. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, Água Mineral dos Acreanos, o Gazeta Entrevista, volta amanhã.